Ai sororati pile Pile mure lo Lo ve Ai pile mure lo ve Cata l'encha 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 E a malha das mato igual Cada vez saia Polerou Polerou Melerou 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 Chico Que delgo vagar Buya malha das asma Múi a malatação A tal enxámero A tal enxámero Será que é uma pira? Daíba eu, chiquera, que é bom 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 Prova-te sem vim de ane-vem A pezem-mel-me Fez-e É a vida, é a vida, é a vida É a vida, é a vida Há de cárvajó, és nem takadó Há de cárvajó, és nem takadó Há de cárvajó, és nem takadó